Oi, eu sou Marcel Stefano, sou editor do Caderno de Economia e Caderno de Informática do Jornal Cruzeiro do Sul Estou aqui no Campus Party em São Paulo, que durante toda essa semana vai obrigar e juntar todos os internautas do mundo todo Gente do mundo todo está aqui, um lugar muito louco, eu estou vendo várias experiências malucas aqui Gamers, pessoal que gosta de astronomia, pessoal que gosta de software livre, todo mundo reunido durante uma semana Você que está em casa, que está assistindo isso agora, venha para cá, venha até sexta-feira Você tem a oportunidade de conhecer uma internet a 5.5 gigabytes, coisa muito rápida E vale a pena visitar, vale a pena conferir como é que é essa reunião tão louca que reúne gente do mundo todo E dê uma passada aqui no Youtube, faça seu vídeo e ganhe uma camiseta É isso aí, grande abraço